Com o friozinho que está fazendo, falando nisso essa madrugada, deu uma esfriada boa. É que durante o dia sim, tem o sol para dar uma amenizada, mas as temperaturas baixaram bastante. E com o friozinho mais intenso, está aberta a temporada de caldos. E o Nelson Júnior, que é cozinheiro, eu não sei se vocês sabem. A gente já comeu feijoada que o Nelson fez e outros pratos. Gostou? Ah, boa, boa. E o Nelson Júnior foi dar uma experimentada, nós estamos vendo aí, é o novo reality nosso, almoço com o Nelson. Ele que foi experimentar um caldinho e está almoçando aí, Nelson. A gente vai ficar te assistindo aí, molhando o pãozinho. Hum, eu acho que está bom, hein? Ô Nelson, olha lá, então vamos ficar aqui assistindo. Geralmente, o repórter se alimenta, experimenta no final da reportagem. Mas como o Nelson Júnior acordou cedo para fazer a reportagem, ele já está encarando aí o prato que foi servido. Né, Nelson? Boa tarde, está gostoso aí? É gostoso, está maravilhoso. Eu vou te falar a verdade, hoje eu estou com preguiça de trabalhar, hein? Porque depois dessa mesa aqui, eu queria agradecer a nossa produção por esse presente. E a mesa não está pronta não, está chegando mais caldo a cada hora. Pode trazer aqui mais um pouquinho aqui, ó. Pode colocar aqui, fazendo um favor. Ô Nelson, vamos ver. Ô Nelson. Meu Deus, esse aqui, Sandro, é de feijão, se eu não me engano. Pode falar, Sandro. A Josi, a Josi estava brigando por essa pauta. Ela estava brigando, a gente teve que colocar essa pauta na sexta-feira feriado, porque a Josi foi viajar. Mas eu tenho influências. Eu tenho influências. Eu tenho contatos, eu tenho amigos. E aí, meu querido, a gente mexeu nessa escala, colocou a Josi para viajar. Eu não poderia deixar. Sabe que eu sou apaixonado por caldos, por sopas, por comida, de uma forma geral. E quando a gente tem esse tempinho, obrigatoriamente a gente já pensa em algo quente para nos aquecer. Não é verdade? Não só o calor humano, mas o alimento realmente para dar aquela sensação gostosa. E tem esfriado bastante, você percebeu? A gente tem falado sobre isso aí desde a abertura do Balanço Geral. E muita gente brinca, inclusive, na internet, nas redes sociais. Mas esfriou um pouquinho, a gente já quer fazer sopa, a gente já quer fazer caldo. E a gente veio aqui numa casa especializada. Eles servem em vários pratos, mas também são especialistas em caldos. Dá uma olhada aqui. Eu vou tentar adivinhar um por um, mas quem vai falar daqui a pouquinho é especialista. A gente tem aqui o caldinho de feijão. Esse que eu estava tomando... Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Ah. Caldinho verde com bacon. A gente tem aqui um caldo de queijo. Um caldo de palmito. E ali, olha só, a gente tem um caldo de cabochão. E quem manda muito bem na cozinha e que atrai cada vez mais e mais clientes... Eu sou um que daqui a pouco vou voltar para cá. É a Sandra Batista. Ela é chefe de cozinha. Ela tem esse jeitinho tímido assim. Mas quando liga o fogão, coloca aqui a roupa e está lá. Aí a mágica acontece. Não tem timidez nessa hora. E é um prazer você estar aqui provando o nosso caldo aqui numa saída praia. E provar toda essa diversidade aí. Um pra cada gosto. Olha, você sabe que a variedade é tão grande que eles estão ainda preparando, estão chegando ainda. A gente tem esses aqui. Tem outro. Ainda falta. Mandioca com costela. Eu faço questão que essa costela com mandioca, mandioca com costela chegue. Que é um dos meus preferidos, inclusive. Agora, é um prato realmente não só quente no sabor, mas que aquece na verdade. Aquece, aquece. Alimenta, né? E é legal o seguinte, porque a gente pensa em caldo, a gente, ah, tem aquela coisa assim, ah, mas será que vai alimentar, meu amigo, satisfaz barbaridade. Porque tem sustância realmente, tem ingredientes. E eu vou até mostrar o kitzinho aqui pra acompanhar. Eu vou até montar um prato aqui depois, mas olha só que gostoso. Vem com a torradinha, vem com o queijo, vem com a cebolinha, vem com... Eu sempre esqueço o nome disso aqui. Crouton. Como é que é? Crouton. Crouton, olha que bacana. A calabresinha moída. A variedade pra todos os gostos, pra todos os paladares, não é verdade? É isso mesmo. Agora tem um detalhe. Ah, eu gosto do caldinho com carne. Ah, eu prefiro mais um queijo. Não, vamos no feijãozinho com bacon. Ah, de repente você não come carne, é vegetariano, é vegano. Tem essas opções também. Temos essa daqui, ó, que é uma versão vegana, é o caldo de cabotiã com alho poró. E quem tá em casa nos assistindo, de repente se interessou por isso, não tem o paladar mais pra carne ou pra outros produtos. Como é que é feito esse caldo vegano? Esse é feito somente com legumes, cacapotiá e o alho poró. E os temperos. E desses aqui que a gente mostrou, qual que acaba mais saindo nessa época fria? E aumenta realmente a procura? Olha, é uma competição, mas eu acredito que o mandioca com costela e esse brócolis com queijo. Brócolis com queijo é igual o nosso arroz com feijão, combina barbaridade. Muito, combina muito. E fala uma coisa, aqui a gente tem outros produtos também, além da refeição tradicional, produtos gelados também. E quando baixa a temperatura, e esse é um grande problema hoje no comércio, muitas vezes ele fica sem opção. e acaba suprindo o movimento de outros produtos que não vendem tanto quando esfria. Isso, isso é verdade. Porque a gente vai levando um equilíbrio, né? Nesse tempo mais friozinho, baixa um pouco o açaí e entra bastante caldo. Porém, em toda época, é bem servido os caldos. Vamos parar de falar? Já que é. Vamos experimentar. Ô, Sandro, faz o seguinte, ó. Vai sentindo o cheiro aí. Vai sentindo o cheiro. Eu vou deixar o caldo verde aqui pra cá. Me ajuda aqui um pouquinho. Coloca pra cá. Esse caldo aqui é maravilhoso, que é o caldinho de feijão, que na minha opinião... Não, na verdade... O feijão é esse aqui, perdão. Esse aqui é o costela. Esse é o campeão. Esse é o campeão. Deixa eu puxar os dois então, que eu não tenho preguiça não. Vamos lá. Ó, aqui... Esse aqui é o feijão. Isso, esse é o caldinho de feijão. É aquele caldinho, né? Que tem memória afetiva. Que a gente lembra da vovó, lembra da mamãe, lembra do tempo bom, não é verdade? Aquece o coração. Segura aqui, vai falando. Como é que é? Esse aquece o coração. Esse aquece o coração. Prove e seja sincero. Olha lá. Olha aí. Vida ruim, né? Olha só. Ei, vida ruim. Depois reclama, hein, Nelson. Ele não reclama, mas eu estou dizendo, né? E esse é o nosso trabalho, ó. Que trabalho gostoso. Calabresa moída. Vamos lá, um pouquinho de queijo, né? Ei, coisa boa. Bota bastante queijo, isso. Aproveita, Nelson. Vamos colocar um pouquinho de croutons. 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 Vamos lá. Está igual a Josi. Está seguindo o caminho da Josi. Olha que coisa... Olha que coisa boa. O açaí dá para assar, fazer caldo? Maravilhoso. Escuta, escuta essa crocância aqui, ó. É. Olha, é a primeira vez que eu... Olha só. Vejo o repórter querendo mostrar a crocância do croutons. Não tem como não se aquecer nesse frio, nesse inverno, nessa friaca. A gente terminar, qual que é o seu preferido? Esse aqui, o brócolis com queijo, mas eu fico entre esses dois. É difícil. Brócolis com queijo. Isso. Vamos lá, então. Você me permite? Com certeza. Vamos lá, aqui. Tem uma colherzinha para você aí? Tem uma colher aqui, por favor. Traz uma colher para a gente, fazendo um favor. Para a gente encerrar essa participação, fazendo o apresentador, sentir vontade de sair correndo e vir para cá tomar um caldo. Sandro, meu amigo, muito obrigado por essa participação maravilhosa. Adorei matar a saudade no balanço geral. Olha esse queijo, meu amigo. Não, sensacional. Muito bom. Como é fazer, provar e experimentar ao vivo na televisão? Muito bom. Se você ficou com vontade, não perca tempo. É maravilhoso. Deu vontade. Olha, uma delícia, uma opção saudável, leve e diferente, né? Porque chega esse frio, a gente pensa em tantas coisas. Muitas vezes, ah, é difícil fazer isso, é difícil fazer aquilo. Ah, já pega pronto. Agrada a patroa, agrada a namorada e volta para casa feliz. E nem louça precisa lavar, né? E vamos lembrar também que o açaí da praia não tem somente os caldos. Temos vários pratos quentes e lanches frios também, que vale a pena provar. No inverno, no calor, está feita a pedida. Sandro, obrigado, meu querido. Fica com Deus. Que caldo você quer experimentar, Sandro? Eu vou levar um caldo para você. Ah, vem qualquer um. Fala aí. Ah, eu sei lá. Eu acho que esse com costela aí deve estar bom, hein? Deve estar bom. Os outros também, mas esse com costela aí... Eu sabia, eu tinha certeza que você ia escolher esse caldo de costela aqui, porque eu sei que você gosta de comida forte, então está combinado, Sandrão. Está certo. Estou super aquecido. Valeu, Nelson. É bom, né? Friozinho, o corpo precisa manter a temperatura, né? Então, precisa de mais energia, mais sustância, como o Nelson falou. Eu sou lá do ABC Paulista, né? Nasci lá, sempre estou indo lá. Lá tem vários restaurantes que servem caldo, porque lá a temperatura é mais baixa do que aqui. Aqui a gente não está tão acostumado a temperaturas baixas, mas um caldinho vai bem, realmente, nessas noites mais frias e também durante o dia. Sopa, caldo é bom em qualquer momento. Valeu, Nelson. Obrigado, viu? Bom apetite. Nem preciso falar para ele, bom apetite, né? Vocês já viram que menino é bom de garfo. Valeu, Nelson. Um abraço.